Caião, eu tenho 23 anos, eu estou saindo da minha terra natal para continuar os estudos na faculdade pública. Eu sofro de ansiedade, sinto que muito acontece por dependência do cigarro e pessoas tóxicas. Me considero bem lúcido da minha situação mental, mas a procrastinação tem me feito perder um tempo com todos esses problemas que eu citei. Mas um dos que está pesando hoje é a minha ex-namorada. Quem é que o considera uma pessoa tóxica? Ele fala que é viciado em cigarro e pessoas tóxicas. Ele é viciado em se relacionar com pessoas tóxicas. Aí ele vai citar agora dessas pessoas tóxicas. É interessante como ele relaciona uma coisa tão banal, que faz mal à saúde, ridícula, de tão mal que ela faz à saúde, que é o cigarro. É, aí ele bota na lista aí. Cigarro e pessoas tóxicas. E pessoas tóxicas. Porque relacionar-se com pessoas tóxicas é tão mais poderosamente intoxicante e destrutivo do que é o cigarro, que faz mal para o teu corpo. Pessoas tóxicas fazem mal para a tua alma, para a tua mente, para o teu caminho, para a tua história. Então... Mas ele justifica o sofrimento dele, de que ele sofre de ansiedade por causa disso. Sei. Por causa do cigarro e da toxicidade das pessoas que ele se relaciona. Mas você veja que tem uma desproporção de significados extraordinária. E que denota muito mais um problema de excessos nele. Ele é um ser de extremos. Ele pendula a border, a fronteira dele, a linha de fronteira dele é bem dilatada. Ele vai do mosquito ao camelo. Ele vai do mosquito ao camelo. Do cigarro às pessoas tóxicas. E tudo fica no mesmo pacote. Ele bota o mosquito e o camelo na mesma gaveta. Na mesma gaveta. O que para mim já mostra. Qual é o seu estado mental. É. E isso é muito mais importante entender o seu estado mental do que os temas que você trouxe. Os temas são só sintomas desse extremismo. Dessa capacidade extremada de avaliar a vida e de botar tudo num lugar só. Com o mesmo peso de significado. E uma pessoa que é assim não tem como não ser ansiosa. Você entendeu? Se uma pessoa que vai de A a Z e tanto A quanto Z, tanto mosquito quanto camelo tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Imagina a ansiedade dessa vida. Boa, boa. Porque o que me alivia também a ansiedade é botar cada coisa no seu tamanho. Isso. Você imagina lidar com um mosquito de 400 quilos. É. Aí fica aquela coisa, o camelo então vai ficar com toneladas. Porque se eu já exacerbo o mosquito, quanto maior não ficará o camelo. O camelo vai para 30 toneladas e o caxalote. Aí a ansiedade também vai para a estratosfera. Esse cara é meu Deus, olha com o que eu tenho que lidar. Essa coisa tão radical, tão extremada, tão final, tão abusiva quanto contra o próprio ser se torna insuportável. Difícil de aguentar, né meu filho? Aí da pessoa tóxica que ele vai citar a principal. Ele não falou a marca do cigarro que ele fuma não, mas a marca da pessoa tóxica... Minha mulher. É a minha ex-namorada. Ex-namorada. A gente namorou, namoramos desde jovens, desde os 15 anos por 7 anos. Então vamos fazer conta, ele namorou desde os 15 por 7, terminou com 22, agora ele está com 23. Então ele tem um ano de ex-namorada, ok? Onde muitos términos, voltas dramáticas e muita coisa rolou entre a gente. E tanto eu quanto ela sofremos alguns abusos na infância, sabe Caio? Aquele sim, ele escreve entre parecidas, daqueles tipos. E enfim, meu amigo Caio, quero saber como eu posso afastar essa ex-namorada problemática da cabeça e me aproximar mais de uma paz no coração com Cristo. Eu moro sozinho, longe da família. O domínio próprio, a autoestima é o que eu... É o que tanto tenho pensado sobre tudo isso, sabe Caio? Eu preciso muito de ajuda. Me auxilia a clarear meus objetivos. Me ajuda Caio? Esse é um processo contínuo, não é tão súbito. Não há uma mágica a fazer. Existe um caminho a aprender. E isso vai requerer tempo. Um dia, depois do outro. Ruminando. Que é aquilo acerca do que a gente começou falando hoje aqui. Sobre dar tempo ao tempo e como as pessoas já nem entendem mais o significado disso. Já está a renúncia. É, então você vai ter que dar tempo ao tempo. É um processo de reeducação de significados. Reeducação de significados. Ressignificação de coisas. Isso é um processo, filho. E que todo mundo precisa fazer. Eu não deixo de fazer, o único dia da minha vida, todo dia, eu estou ressignificando coisas. Tem coisas que tinham muito valor antes, que depois eu vou olhando, elas vão sendo relativizadas nos seus valores, nas suas importâncias, nos seus significados. Quanto mais velho eu fico, mais leve a vida se torna para mim. Menos peso, menos peso, menos coisas no meu mundo, menos presenças impositivas na minha vida. Tudo vai ficando. Por quê? Porque todo dia eu ressignifico coisas. Como Jesus mandou fazer, quando disse a Maria, irmã de Lázaro, quando disse a Marta, irmã de Lázaro e Maria, lá na casa deles, em Betânia, está em Lucas, no capítulo 10. Marta reclamou com Jesus, que ele deixava Maria ficar sentada aos pés dele, ouvindo os ensinamentos que ele trazia. Como é que tu não te importas de me deixar aqui trabalhando sozinha, para lá e para cá, enquanto ela está sentada aos teus pés, ouvindo o que tu estás dizendo. Aí Jesus então lhe disse, Marta, Marta, andas preocupada, andas agitada, agitada. É um processo, é uma decisão interior à agitação. Andas agitada e a gente entra no molde da agitação e nem percebe. Ele é sutil. Daqui a pouco a gente está correndo entre aflições dentro de nós, que são infinitamente maiores dentro da gente do que tenham qualquer outros fatos correspondentes a elas do lado de fora. Na maioria das vezes isso é grande adentro de nós. Marta, Marta, tu andas agitada. E tu te preocupas. Jesus responsabilizou, Marta, pela agitação, porque era uma volição ansiosa, angustiosa de se demonstrar útil pelo muito fazer. Portanto, pela agitação, quanto mais agitada, mais ela achava que estava se empoderando pelo muito que ela realizava. E Jesus disse, olha, tu és responsável por essa agitação. Para! Também tu te preocupas, como eu e você somos responsáveis pela nossa preocupação. A gente tem o poder de diminuir também as preocupações. De ir vendo quando é a hora de preocupações começarem. Eu, por exemplo, passei a minha vida inteira dizendo, isso é preocupação de terça-feira. Isso é preocupação de segunda. Não, isso é preocupação de sábado, porque só no sábado dá para eu fazer aquilo. Então não adianta me preocupar a semana inteira. Eu vou deixando que cada dia e cada coisa caia no dia adequado. Porque já bastam aquelas coisas que chegam sem pedir licença e a gente tem que tratar delas mesmo. Marta, Marta, andas agitada e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu, escolheu, escolha. Escolheu a própria agenda, escolheu o que tem significado, o que tem importância, o que é decisivo. É escolha da gente. Você vai ter que aprender, meu filho, é isso. Agora, esse é um processo. Aí no meu portal, se você escrever as palavras que você queira, das que eu mencionei e de outras, que lhe venham o coração como questão, você vai ver a multidão, por exemplo, a ansiedade, a ansiedade é uma covardia. O que tem de ansiedade aí, falado no portal Caio e Fábio. Eu tinha digitado onde você estava falando para isso. Cura da ansiedade. Cura da ansiedade. Isso. É, 47. Agora eu vou cortar aqui, eu vou deixar só a ansiedade, ok? 196. 196. Ok. Então se você quiser, entra aí, filho, você vai ter muita ajuda. o equilíbrio mental, escreva, equilíbrio mental, paz, o que é paz em Cristo. Agora, equilíbrio mental, dá uma olhadinha. 27. 27. Paz em Cristo. Paz em Cristo. Vamos ver quanto tem. Vamos lá? 1.250. Aí é demais até, mas é muita coisa. Anda com a gente, filho. Isso tem que ser todo dia, não cai aqui de paraquedas de vez em quando porque não vai dar certo. Isso aqui é um caminho, é uma jornada. Se torna verdadeiro para quem anda passo a passo essa jornada e cresce em consciência e em fé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.